FACTO 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 ANTIGO 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 ORIENTAL 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 COLEITA 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 APESAR 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 CHOCAR 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 AVIÃO 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 LAWY AVIÃO 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 FADA 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 Destruir-se 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 FACTO FACTO ANTIGO ANTIGO ORIENTAL ORIENTAL COLEITA COLEITA APESAR APESAR CHOCAR CHOCAR AVIÃO AVIÃO PORCENTO PORCENTO FADA FADA DESTRUIR-SE 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 SUGERIR-SE 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 CHORAR ESPERO PERCEBER 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 ROCHA 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 COSTA 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 QUANTO 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 LEMORA 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 A ENTRAR EM IRUPCÃO ENTRAR EM IRUPCÃO Entrar em erupção Sugerir Sugerir Chorar Chorar Espero Espero Perceber Perceber Rocha Rocha Costa Costa Conto 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 Demora 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 Poluir Poluir Entrar em erupção Entrar em erupção Cintilação 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 Multidão 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 Nei 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 Membro 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 Pergar 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 Solitário Solitário Verdadeiramente 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 Estragar 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 Fim 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 Cintilação Cintilação Multidão Multidão Nem Nem Membro Membro Pagar Pagar Prata Prata Solitário Solitário Verdadeiramente Verdadeiramente Estragar 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 Valioso. Retorna. 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 Mordida. 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 Moeda. 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 Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Caro. 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 Silêncio. 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 Chateado. 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 Honestidade. 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 Chão. 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 Valioso. Valioso. Retorna. Retorna. Mordida. Mordida. Moeda. Moeda. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Caro. Caro. Silêncio. Silêncio. Chateado. Chateado. Honestidade. Honestidade. Chão. 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 Início. 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 Braço. 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 Saltar. 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 Lixo. 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 Pol. 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 Alma. 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 Sabedoria. 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 Sabedoria Voz 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 Emperador 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 Adormecido 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 Início Início Braço Braço Saltar Saltar Lixo Lixo Polo Polo Alma Alma Sabedoria 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 Voz 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 Emperador Emperador Adormecido 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 Ainda 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 Máquina 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 Pastar 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 Diamante 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 Tradicional 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 Falhou 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 Resultado 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 Completo 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 Pressione 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 Vento 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 Ainda Ainda Máquina Pastar Pastar Diamante Diamante Tradicional Tradicional Falhou Falhou Resultado 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 Completo 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 Pressione 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 Produzir Enganação 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 Queimar 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 Ciclo 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 Construtor 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 Experimentar 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 Concurso 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 Pesado 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 Humano 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 Rota Roda Produzir 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 Enganação Enganação Queimar 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 Ciclo 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 Construtor Construtor Queimar 김� Tauro Humano Cansado 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 Assento 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 Impostar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Milha 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 Padaria 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 Problema Fertil 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 Lápis 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 Direção 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 Cansado Cansado Assento Assento Impostar Impostar Assim sendo Assim sendo Milha Milha Padaria Padaria Problema Problema Fertil 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 Lápis 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 Direção Direção Temperatura 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 Deficiente 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 Machucar 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 Torre 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 Truque 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 Reciclar 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 Ávido 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 Ásia 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 Clima Temperatura Temperatura Deficiente Deficiente Machucar Machucar Torre Torre Truque Truque Reciclar Reciclar Ávido Ávido Haja Haja Largo Largo Clima Clima Lixo 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 Rapidamente 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 Arian Oceano 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 Tipo 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 Avenida 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 Nervoso 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 Chantar 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 opressão 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 tráfego 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 lixo lixo rapidamente rapidamente área área oceano 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 tipo oceano oceano nervoso chantar chantar operação operação tráfego tráfego cavalo 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 caridade 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 perdoar 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 mente a medida a medida a medida a medida chuva 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 a qualquer momento a qualquer momento a qualquer momento a qualquer momento agradável 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 perfeito 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 Cérebro 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 Cavalo Cavalo Caridade Perdoar 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 Mente Mente A medida A medida Chuva 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 A qualquer momento A qualquer momento Agradável Agradável Perfeito Perfeito Cérebro Cérebro Mundo 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 Norte 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 No exterior. Parece? 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 Tesouro. 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 Respirar. 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 Geral. 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 Desastre. 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 Dirigir. 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 Acreditam. 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 Mundo. Mundo. Norte. Norte. No exterior. No exterior. Parece? Parece? Acreditam. 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 Desastre Dirigir Dirigir Acreditam Acreditam Distância 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 Café 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 Personalizadas 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 Perfeito 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 golpe 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 média 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 apert ar apertar 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 ladra-o 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 Ferramenta 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 Excelente 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 Distância Distância Café Café Personalizadas Personalizadas Perfeito Perfeito Golpe Golpe Média Média Apertar Apertar Ladra-o Ladra-o Ferramenta Ferramenta Excelente Excelente Visão 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 Conquistar 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 Curso 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 Atual 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 Senhor 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 Provista 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 Batida 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 Entra 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 Contagem 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 Fresco 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 Visão Visão Conquistar 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 Curso Curso Rebrando Tradução Atual Comduo you can't do Inser Olha Comduo Batida Entre Entre Contagem Contagem Fresco Fresco Portão 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 Vidro 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 Envergonhado 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 Guerra 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 Biblioteca 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 Borda 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 Iceito 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 Metade 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 Calendário 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 Independência 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 Portão Portão Vidro Vidro Envergonhado Envergonhado Guerra Guerra Biblioteca 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 Borda 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 Eceito Eceito Efeito Metade 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 Calendário 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 Borda Independente Independência Independência Opinião 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 Difícil 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 Bonito 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 O O O O Batteria 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 Bateria Título 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 Estátua 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 Faço 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 Paciente 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 Regulho 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 Opinião Opinião Difícil Difícil Bonito Bonito O O Bateria Bateria Título Título Estátua Estátua Faço Faço Paciente Paciente Regulho Regulho Inteligente 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Semiante 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 Milhão 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 Causa 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 Clássico 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 Uivo Formato 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Teatro 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 Inteligente Teatro 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 Milhão Milhão Causa Causa Clássico Clássico Uivo Formato Formato Desde há Desde há Teatro Teatro Comunicação 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 Espelho 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 Quadrinho 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 Algum lugar Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Pia 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 Culpa 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 Apreciar 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 Reunião 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 Menos 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 Castanho 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 Comunicação Comunicação Espelho Espelho Quadrinho Quadrinho Algum Lugaz Algum Lugaz Pia 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 Culpa 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 Apreciar Apreciar Reunião 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 Menos Menos Castanho Castanho Paredes 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 Trimestre 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 Tornar-se 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 Cumprimentar 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 Explicar 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 Barco 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 Evita 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 Relatório 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 Ventilador 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 Decidir 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 Parede 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 Trimestre 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 Tornar-se 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 Cumprimentar 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 Tornar-se Tornar-o Cumprimentar Evita Relatório Relatório Ventilador Ventilador Decidir Decidir Poder 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 Cultura 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 Língua 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 Instrutor 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 Dinheiro 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 Cuidado 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 Condutor A floresta A floresta A floresta A floresta Poder Poder Cultura Cultura Língua Língua Instructor Instructor Dinheiro Dinheiro Advogado Advogado Cuidado Cuidado Sino Sino Condutor Condutor A floresta A floresta Cadeia 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 Tratar 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 Tijolo 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 Aguarde 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 Já 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 Escova 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 Sensato 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 Especial 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 Através da Através da Através da Através da Enquanto 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 Cadeia Cadeia Tratar Tratar Tijolo Tijolo Aguarde 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 Já Já Escova 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 Sensato Sensato Especial 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 Através da Através da Enquanto Enquanto Fantasma 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 Cortátil Acidente Acidente Rosa 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 Continuar 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Partem 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 Deus 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 Mentira 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 Fonte Fantasma Fantasma Portátil Acidente Acidente Rosa Rosa Continuar Continuar Colega de classe Colega de classe Partem Partem Deus Deus Mentira Mentira Fonte Fonte Imenso 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 Conduzir 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 Científico 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 Rezo 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 Nuvem 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 Cavalheiro 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 Açar 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 Presente 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 Tribunal 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 Tempo-Estado 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 Imenso Imenso Conduzir Conduzir Científico 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 Rezo 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 Nuvem Nuvem Cavalheiro Cavalheiro Assar Assar Presente Presente Tribunal Tempestade Tempestade Custo 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 Amizade, 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 desejo, desejo, desejo. VENCIMENTO, 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 AMBIENTE DE TRABALHO, 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 AMBIENTE DE TRABAL Dentro 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 Sentido 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 Incrível 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 Custo 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 Abaixar Abaixar Amizade Amizade Desejo Desejo Vencimento Vencimento Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Verifica Verifica Dentro 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 Sentido 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 Incrível Incrível Banheiro 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 Aconselhar 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 Objeto 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 Pavimentar 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 Futebol 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 Tecnologia 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 Cartão-Pestal 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 Sul 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 Cintavum 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 Cintavo Escolher 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 Banheiro Banheiro Aconselhar Aconselhar Objeto Objeto Pavimentar Pavimentar Futebol Futebol Tecnologia Tecnologia Cartão-Pestal Cartão-Pestal Sul Sul Cintavo Cintavo Escolher Escolher Capacete 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 Carteira 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 cinza 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 sincer 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 sem 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 pipoca 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 cruz 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 ciúmes 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 cobertura 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 todo 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 capacete capacete carteira 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 cinza cinza sincer sincer ser 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 cego 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 pipoca 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 cruz cruz ciúmes 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 Cortina 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 Greve 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 Corredor 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 Terra 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 Calma 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 Sinto Sinto Cinto Cinto Pintura 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 Trenador 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 Esterior Extraor Exterior Exterior Ficção 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 Cortina Greve Greve Corredor Corredor Terra Calma Calma Cinto Cinto Pintura Pintura Treinador Treinador Exterior Exterior Ficção Ficção Fundição 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 Simaira 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 Urama Urama Grama 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 Nacional 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 Proprietário 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 Descobrir 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 Guia 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 Lento 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 Certamente 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 Ocidental 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 Fundição Fundição Cimeira 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 Grama Grama Nacional Nacional Proprietário 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 Descobrir Descobrir Guia 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 Lento 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 Certamente 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 Ocidental 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 Com Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Convite 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 Ovalha 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 Mar 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 Energia 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 Telefone 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 Discurso 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 Frase 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 Sistema 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Com um ouro Com um ouro Convite 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 Ovalha Ovalha Mar 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 Energia 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 Telefone 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 Discurso 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 Sistema Lugar algum Lugar algum Dimit 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 Roubar 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 Aumentar 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 Lida 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 Prisão 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 Aeroporto 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 Longe 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 Serias 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 Pato 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 Dimitri Dimitri Roubar 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 Aumentar 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 Lida 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 Prisão 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 Lida Serias, serias, pato, pato, gordura, 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 gordura. Piena. Aza. 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 Permitir. 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 Gelo. 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 Couro. 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 Sinto-as. 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 Arma de Fogo Liberdade 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 Estação 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 Gordura Gordura Pena Pena Asa Asa Permitir Permitir Gelo Gelo Couro Couro Simples Simples Arma de Fogo Arma de Fogo Liberdade 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 Estação 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 Proteger Proteger Bandeira 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 Sobre Sobre Organização 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 Amado. Amado. Troca. 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 Desolado. 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 Experiência. 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 Brilhante. 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 Músico. 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 Proteger. 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 Bandeira. Bandeira. Sobre. Sobre. Organização. Organização. Amado. Amado. Troca. 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 Desolado. Desolado. Experiência. Experiência. Brilhante. 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 Músico. Músico. Sete. 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 Pacífico. 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 Preencher Preencher Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Suponha 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 Estrangeiro 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 em vez, em vez, em vez, em vez, toque, toque. Toque, maravilha, 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 sempre, sempre, sempre. Sempre, exceto, exceto. Pacífico, pacífico. Preencher, preencher. Ao longo, ao longo. Suponha, suponha. Estrangeiro, estrangeiro. Em vez, em vez, em vez, toque, toque. Maravilha, maravilha. Maravilha. Sempre, sempre. Local na rede internet. Local na rede internet. Local na rede internet. local na rede internet sujo 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 alegre 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 em direção a em direção a em direção a em direção a coração 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 tremor de terra 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 molhado 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 vol 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 val crescimento 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 rápido 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet sujo sujo alegre alegre em direção a em direção a coração 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 tremor de terra tremor de terra molhado 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 vale vale crescimento 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 rápido 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 deson duma edeira duma desaparecer 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 Importam 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 Piloto 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 Mistério 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 Em vez de 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 Juiz 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 Afetar 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 Separado. De madeira. De madeira. Desaparecer. Desaparecer. Importam. Importam. Piloto. Piloto. Mistério. Mistério. Em vez de. Em vez de. Juiz. Juiz. Enterrar. Enterrar. Afetar. Afetar. Separado. Separado. Se aéreo. Se aéreo. Se aéreo. Se aéreo. Voar. 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 Inundar. 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 Compromisso. 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 Preders. 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 Secum 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 Recusar 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 Realizar 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 Patinham 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 Nível 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 Se aérea Se aérea Voar Voar Inundar Inundar Compromisso 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 Perder Perder Sécul 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 Recusar Recusar Realizar Realizar Petinho Petinho Nível Pirâmide 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 Capitão 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 Além de Além de Além de Além de Além de Poucos 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 Dificilmente 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 Salve 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 Período de férias Ganhar 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 Estilo 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 Frango 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 Pirâmide Pirâmide Capitão Capitão Além de Além de Poucos Poucos Dificilmente Dificilmente Salve Salve Período de Férias Período de Férias Ganhar Ganhar Estilo Estilo Frango 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 Honesto 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 Trem 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 Esforço 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 Sorte 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 Pinista 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 Feio 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 Rapidez 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 Movimento 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 Urar 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 Diferença 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 Honesto Honesto Trem Trem Esforço 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 Feio Rapidez Rapidez Movimento Movimento Orar Orar Diferença Diferença Escritório 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 Abaixo 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 Propósito 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 Linha 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 Vacho Vacho Baixo Baixo Impressionante 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 Tumlu 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 Picante 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 Subir 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 De repente De repente De repente De repente De repente Escritório Escritório Abaixo 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 Papwał Torre Abaixo 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 Baixo. Impressionante. Impressionante. Túmulo. Túmulo. Picante. Picante. Subir. Subir. De repente. De repente. Subir. Subir.